Filha da puta roubado, porra! Tu não vai responder não, eu vou ir buscar a tua irmã, hein filha da puta Vou botar ela no meu colo aqui, hein Porra Me responde, vai Guilherme, que é uma resposta Tu não vai responder não, filha da puta Fala que você tá carente, fala que você tá carente Fala que eu tô carente pra caralho Olá! Desculpa, desculpa, pensei que fosse outra pessoa Fala que eu tô carente Desculpa, achei que fosse outra pessoa Pera essa porra da minha Não vai tomar no seu c** É, o cara vai ter um TK do Igor O Igor é muito ninja, eu quero mais aqui dentro Que o Igor vai, mano, o Igor vai Debuchar esse microfone aí É isso aí, mano O Igor é muito ninja Filha da puta, né Eu não consigo falar de mim, velho Meu irmão vai me brigar comigo daqui a pouco, velho O maluco tá ali depressivo, mano Jogando um bagulho aqui pra ficar tranquilão Filha da puta, xingar até a irmã do cara Coitado, velho Vou dar uma relaxada aqui Jogar um Rainbow Six aí com a gente, mano Que dó, velho O Igor tem o dono Threat Talk, né, mano Nunca vi um Threat Talk É o rei do Threat Talk Ele fala com muita vontade, velho Dá até medo Se ele manda um Threat Talk pra mim, eu me escuro Caralho, tiro pra caralho Caralho, quanto seu? Eu tava distraidão, tio Prendi Foi de onde? Foi de onde, não, Fax? Ah, achei Já tomei, já feio Caralho, tô com medo Pior que eu fui pelo lado... Caralho, que merda Deixa eu correr, velho Cadê você, ô Patife? Não, eu vi a janela que a gente pegou ali Eu tô dando a volta, velho Olha essa porra que não pega headshot, mano É um Doc Pior que eu também achei que deu headshot nele, velho Porra O hitbox da cabeça tá muito bugado, velho Os caras mudaram? Sim Eu roubei E é Doc, filho da puta Tô indo pro baixo do mapa aqui, ó Ah, o Doc tava lá naquela salinha do Lala, matou? Matou Matei, matei, o Doc matei Um Eu jurava que você ia dar um tiro na cabeça do Patife nessa aí, eu tô em cima Olha, 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 olha Tá da puta Tá na câmera em cima ali, hein Tipo da puta, mano Tipo restante Tipo dos caras chaves pra caralho o posicionamento Deve estar nesses Na direita, na direita da sala, na direita da sala Tá aqui do meu lado Boa, tataseira Aliados eliminados Boa, filha da puta Serve pra alguma coisa mesmo Pra não pegar a porra Filha de merda Fala, Fala, youtuber de merda Youtuber de merda Porra O youtuber de merda Caralho, Igor Agora você vai realizar meu sem Você vai tentar com alguém Vai, Igor Vai, vai Merda, seu pai Que te fez errado, seu filha da puta Eita Caralho, hein Caralho, hein Tua mãe é aquela gorda que pra sair de cima dela tem que rolar cinco vezes É, tá bom Fala aí, ó Vai fácil pro lado que dá volta Ah, meu Deus do céu, velho Ah, meu Deus do céu, velho Porra, pelo menos eu não sou Chorume do caralho Porra, pelo menos eu não sou carioca bandido Porra, é melhor ser bandido de um pé viado, filha da puta Chamou de velho broche Deixa não, Igor Ué, Maria, tua mãe gosta, filha da puta Eu aperto meu saco aqui Que eu vou ter uma bombeira piroca Ela incha toda e arroba aquele bu todo Arregou, só uma doitão Fica quieto, fica quieto aí mesmo Ah, o Patife contou que tava vendo o vídeo Agora eu não falei mais nada Porra, Patife Ah, eu não Ai, caralho, que vacila Esqueci aquele letra mesmo Ah, Patife Ah, Patife Agora xinga o Patife, Igor Xinga o Patife Porra, Patife, seu filha da puta Seu viadão, vai tomar o headshot aí, ó Vai, atira, vem Igor Olha, tá te zoando, olha, tá te zoando Igor Ele falou que tá chupando o seu pintinho Você gosta, né, rapaz Olha lá, tá até com o negócio Tanta coisa errada que churou na minha ola Filha da puta Agora foca no bagulho aí Bora ganhar essa parada Olha aí Porra, pera Eu me lembro a puta Eu me lembro a puta arregatado do caralho Porra Porra, cara Trocou sua menina Ô, louco, Igor Caralho, o cara com o pato de arco Mandou um xala mais aí, ó Volta pra Rocinha, cara, por favor Ô, louco, volta pra Rocinha Volta pra Rocinha Vai aprender o pingar lá Caralho Caralho Olha, olha Eu levantei o aqui, o Drizzy Drizzy, Drizzy, Drizzy Oi, oi, oi Eu marquei, eu marquei Ó, ó, ó É um Glass, hein É um Glass, hein O Buck tá muito meado, velho O que que foi? O que que foi? O que que foi? Derruba eu, levanta eu Ah, levantar você Tá de Hulk Tô Boa Peguei O Glass esticada Ó, tô pegando, tô pegando Eu peguei o Glass, peguei o Glass Ah, tomei do Buck Olha o bocão Porra, eu miei muito, cara, velho Era só esse dentro, só esse dentro Era só esse, só cuida O Buck tava lá no andar de baixo, mano Lá na sala de estar Ai, ai Nas daninha, nas daninha Eu não faço, pá, cara, não Pá, cara, não Ele tá aí, ele tá aí mesmo, porra, Drizzy É, Drizzy, você pega ele, acho que você pega ele, mano Ai, tá olhando o pezinho, o maluco é espertinho Joga bem, joga bem esse peça da puta Isso que é um barra um lá do time de se faz Pô, Drizzy, ó o cara ficou deitadinho na janela ali Ó, o Glass todo arregaçado aqui Eu estufrei, ele tava mirando pro outro lado Peguei ele pela barandinha O cara foi carregar, se fodeu Ele pegou tudo, tirou na porta Ai, caralho, Igor, você é urbano Você é o melhor youtuber, Igor, sério Ô, Igor, o cara falou da Rocinha O Igor até aceitou Não falou mais nada, né, mano Nossa Olha lá, jovem Pegou, pegou no pessoal Pegou no pessoal Pegou no pessoal E ficou catinho Ô, os caras desafiaram você atacar de 12, né, Drizzy Vamos atacar de 12, uma? Eu tô indo de 12, tô indo de Termite 12 Ah, eu não vou de 12 não Hum, qual a outra 12 que é boa? User joined your channel Eu sou ruim de 12 na defesa, imagina o ataque É, eu não lembro qual a outra 12 que é boa, mano Ah, era do... 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 Ah, chegou Ah, não, o Rato chegou Não, mano, tô de boa Localiza Ai, que bom, Rato E aí, Ratão Tô de boa Daqui a pouco ele começa a gritar e tocar piano Quer ver? Não, mano Dez minutos pro Rato tocar um piano Não, o Rato não... não Cinco Três Pessoal não viveu até a cara de triste que eu fiz agora É no primeiro andar Não, parei Bázinho Bázinho Ô, louco, moleque, não para, mano Ô, Igor Ele não se intimidou, Igor Só que engraçado que uma vez eu vi um vídeo do Patife falando que reclamava que os players não se comunicavam Mas esse bicho não falou uma palavra Ô, louco, Patife Ô, louco, ô, louco Ô, louco, Patife Nossa Ô, louco Falou que eu reclamava que a galera não se comunicava Que porra 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 Vai defender o Patife não? Vai defender o Patife não? Porra Itataseira Tô ofendidíssimo, querido Pô, valeu Tô ofendidíssimo, nossa Me magoou muito Não quero te ofender Só quero te ofender Já ofendeu já, querido Conseguiu Tô zoando, tô zoando Tô zoando Ele meteu o piano, né Botei o piano? Botei o piano? Botei? Vocês ficam putos por causa dos caras que ficam falando merda pra vocês o dia inteiro? Só aqueles que dá pra entender o que eles falam Ah tá, o microfone tá muito ruim Carregando o microfone Pô, tão tão Cara tão barotante Olha em cima aí Patife, olha Cuida em cima aí Tá Peraí Que Coisa do que? Que Coisa do que você tá fazendo aqui, velho? Peraí, peraí Peraí Tá alguma coisa acontecendo aqui, não tô entendendo Vai, mano, você vai fazer alguma coisa ou não? O Patife vai dar uma p*** Ah, eu queria pegar aquele cara ali, velho Ele tava mandando bar em mim, se eu fosse eu ia morrer, querido Derrubei alguém, derrubei alguém, derrubei alguém na sala, lá do balcão. Caralho, esse Tata Zero tá fumando maconha, mané. Que o maluco da frente dele vai matar ele e ele matou o senhor. Ai, filha da puta, eu me distrai com a smoke. É, tá em cima de você, Anofax. Ah, cara, vocês querem deixar eu sozinho, mano? Anofax, esse é o vídeo, Anofax, faz o bonito aí. É, vomitar agora, velho. Não, não vomita não, joga. Vomitar? Vomitar, vomitar. Vomitar? Porra, Anofax. Pior que eu tinha derrubado um cara lá, mano. Agora já era, né, Drizzy? Eu tinha derrubado. Eu me distrai com ele. Ai, nunca. É dock. Caraca, você viu o que você cai aqui? É dock. Caraca, eu quero um... Caraca, eu quero um... Não, é, tá muito bugado esse jogo, mano. Tá muito bugado. Caralho, mas deu muito tiro, cara. Eu dei uns trocês aí, filha da mãe. Foi só da cabeça, é muito bugado. E pior que não tinha isso, mano. O jogo era muito instantâneo. O smoke foi em cima, né, mano? O smoke tá lá em cima e os outros dois são dentro do bomba. O Patif é adepto ao deboísmo. É que o Patif não sabe mandar trecho talk na voz, não, mano. Não sei não, não sei não. Mas você imagina, você consegue imaginar o Patif xingando alguém? Eu sou mó calmo, né? Eu sou, mano. Usei muita droga nessa vida pra ficar nervoso. Cuidado com a escada aí. Pai, mãe, mentira. Tô brincando. Olha lá, o smoke tá lá, o smoke tá mais em cima. Nossa, no fax. Olha aí, você deu 15 tiros no cara e o cara não morreu, velho. Vai tomar no cu. Vai no pixel, pega o pixel lá dentro e você pega geral. Vamos lá. Aeeeee! O 4! Aaaaaaah! Nossa! Caralho, no fax, eu vi que nem aquela cena de filme. Ele mesmo no pixel, no fax. Eu confio em você. Cada pixel é um headshot, vai. Vai indo voltando, indo e vindo, indo e vindo. Ah, ele tá correndo, ele tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí. Ou tá dando a volta por cima? Acho que tá dando a volta em cima, tá dando a volta em cima. Esse cara atrás de você. Ô, no fax, você tem tempo, querido. Eu só queria te avisar isso. Eu sei, cara. No fax, você sabe que você fez a mesma coisa, né? Você deu a volta no mesmo lugar. No fax é outro nível de pro player. A gente não consegue nem entender, eles tão genial. Nem entender. Vai, 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 no pixel, atrás do balcão. Isso aí, no fax! Ah, mano. Eu vi na cabeça, viu? Eu vi na cabeça. É difícil, né, cara? É na cara mesmo. Eu vi na cara. Três tiros na cara e o cara não morre, velho. Olha o outro com o C4. Olha o outro com o C4. Nossa, mano. Caraca, o cara nem treme, mano. É isso mesmo? O cara nem treme, mano. O Igor, vai tomar no cu, mata alguém, seu arrombado do caralho. Você vai passar um camarada porque você é triste. Meu tomei tá aqui, né? Tô comendo ela aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu nem entendo nada que você fala. Eu entendi a amizade de vocês. Demorou pra ir nem vir. Entendeu o quê? Pois é, pera. Porque aqui na minha terra o pessoal não se xinga quando é amigo. Tipo... Não, não, não. Ninguém é amigo de você, não, querido. Ninguém é amigo de você. Ninguém é amigo de você e ninguém. Eu odeio o Driz, mano. Odeio o Igor, pirata safado. Eu odeio o Patife também. Você eu amo no fax. Eu gosto da sua mãe, seu filha da puta. A sua mãe eu gosto. Agora que ele entendeu as leis, tá dando risadinha. Ele tinha perdido a linha ali, horrores. Ó, os caras tão mandando 3k da TK aqui no chat. Vamos no chat com 3k da TK. É vacilação... Quem tá de fogoste? Eu tô de fogoste. Ó, Diff, eu coloquei um shield ali no lugar mais baixo do mundo pra você pegar alguém. Restam 10 segundos. Os inimigos localizaram é um container biológico. Quê tem que ficar a gente? Falei, vai ficar a gente. Tá, vamos lá. Que? 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 Ah não, eu deixei na frente de umas portinhas lá do fundo e tal, já levanto até essa hora Não peguei cara, essa arminha de longe é horrível mano Essa arminha de longe tem que ir no tapinha só, antes era um tapinha na cabeça né, agora não dá mais headshot essa merda Tá vindo na cozinha, tá vindo na cozinha, tá vindo na cozinha, tá vindo na cozinha, aqui ó, tá aqui ó, acabou de passar aqui Peguei Peguei Matou a Ashe Matou a Ashe Agora sobrou o caburrinho Tinha colocado uma trap aqui ó A porta aqui da sala principal Ué, já era? Caralho Caralho Já era? Caraca, o Drizzi matou 7 véi Nossa, ficou com maior dó de matar a Ashe kill mano, só que daí ela ficaria sem reação, aí pode fazer o que quiser Nossa, que horror, a gente devia terminar esse vídeo, o meu vídeo devia terminar com uma piada de necrofilia Acho que a gente realmente tá baixando o nível num grau aqui Tinha o cara aí só pra finalizar o... Então só pra finalizar legal vai tomar no seu cu, seu arrombado, porra Ai cara Tchau 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 Tchau